Música De Parnaíba eu peguei um ônibus até Barra Grande. O bom é que o ônibus que vai até lá ele para em frente ao hostel que eu tinha decidido ficar, que é o Raízes Eco Hostel. Esse é um hostel montado todo em cima do conceito de ecologia, de desenvolvimento sustentável e coisas desse tipo. E ele também tem uma arquitetura muito legal. Dá pra ver isso até porque todas as pessoas que passavam em frente a ele paravam e tiravam a foto do hostel. Esse hostel tem várias redes, a área comum dele é bem bacana, a cozinha é muito bem preparada e nesse hostel o café da manhã também é muito bom. Comei praticamente todo o hostel que eu já fiquei no Brasil e os donos desse albergue eles são um casal que saiu de São Paulo viajando de Kombi pelo Brasil até que um dia eles pararam em Barra Grande, se apaixonaram pelo lugar e decidiram montar esse hostel lá. É beleza, assim que eu cheguei eu conheci a galera e a gente foi almoçar na praia. E ao chegar na praia eu percebi que ali era mais um paraíso para o kitesurf, porque tinha kitesurfista para tudo que é lado. A maior galera de São Paulo que são amigos dos donos do hostel eles foram passar as férias lá no hostel. Então estava um clima muito animado, a galera super bacana, o pessoal tomando umas e um dos dias lá eles fizeram um churrasco com uma peixada que estava muito boa também. Porém, apesar de ter ouvido falar muito bem de Parnaíba por outros viajantes que eu conheci eu realmente fui para lá só por causa do projeto Peixe Boi que rola em outra praia perto de Barra Grande, que é chamada Cajueiro da Praia. E daí como Cajueiro da Praia são uns 8km de distância de Barra Grande eu decidi ir andando pela praia, entre caminhar, tomar um banho, caminhar de novo, tomar outro banho de mar e esse trajeto me tomou umas 3 horas até que eu cheguei a Cajueiro da Praia. Cajueiro da Praia Cajueiro da Praia é um vilarejozinho muito pequeno, então eu comecei a andar por lá e já vi onde é que rola o projeto de preservação de Peixes Boi que tem por lá. A visita ao habitat natural dos Peixes Bois, ela acontece de manhã, segundas, quartas e sextas porém o Canoeiro só iria voltar a fazer esse trajeto a partir de janeiro de 2017. Aí beleza, não deu certo, vida que segue, só que já era uma hora da tarde, eu tinha só tomado café da manhã cedo e eu comecei a perguntar pro pessoal onde é que tinha almoço e tava todo mundo dizendo que tava tudo fechado mas que talvez um restaurante ali perto tivesse aberto, só que eu chegava lá e tava fechado e me indicava outro restaurante, outro restaurante, outro restaurante e assim eu caminhei praticamente a cidade toda, só que eu achei um restaurante, bodega, bem fraquinho e que tava tocando um brega, lambada, teve uma hora que tocou até um funk que o cantor era fanho mas era isso daí, eu tava morrendo de fogo, não podia ficar escolhendo. Beleza, almoço sei lá, uma moqueca de arraia, tava muito bom só que também não tinha ônibus de volta pra Barra Grande nesse dia, porque era um domingo e aí falando com a galera do bairro, eu consegui uma carona de moto de volta até Barra Grande então eu decidi ir embora no dia seguinte, pra chegar a Barra Grande tem 3 ônibus de Parnaíba um que sai às 10 horas da manhã, outro que sai às 2 horas da tarde, outro que sai às 4 então eu pensei que esses ônibus eles também voltavam e que teriam 3 por dia só que não, só tem um ônibus voltando de Barra Grande pra Parnaíba e esse ônibus sai ao meio dia e eu fiquei sabendo disso às 11h57 então acabou que nesse dia eu perdi o ônibus, mas é, fazer o que né? Parnaíba é mais uma praia muito bonita pra você relaxar e curtir o dia, as férias ou coisa do tipo é isso aí galera, se você gostou desse vídeo explode o dedo no like porque o motor de busca do YouTube leva isso em consideração, então ajuda bastante o canal a crescer se você tem alguma pergunta sobre Barra Grande, coloca aí nos comentários que eu respondo compartilha esse vídeo com seus amigos, não esquece de se inscrever me segue no Instagram pra você ter uma atualização mais ao vivo das coisas que eu tô fazendo e próximo destino, São Luís do Maranhão, falou! Real, for real It's maybe just a way To face The truth that I'm on the age A shame Real, for real